Música Vamos ver lá, vamos conhecer o peixe Olha Júlia, minha lindeza, olha Vai lá, Ju Olha, nem deu tempo que eu vim aqui hoje Olha que bonita as flores, hein? Como chama isso aqui, mãe? Azaleia E esse aqui? Parece que cada vez que eu venho aqui a volta tem um... Uma flor diferente Aqui é flor de maio Flor de maio? Mas essa aí está adiantada, hein? Queimou a largada essa aí Mas olha o quantia de botão que está ainda Olha ali Aquele ali é lírio Não, quanto mais eu venho, eu abro a camisinha a mais E essa aqui? Essa daí eu não sei o nome Vamos conhecer o peixe O poço de peixe Essa daqui é a Cacau Mais conhecida como ovelha negra Tata Vem, Cacau Oh, Romano Placas solares Ju, olha aqui Placas solares, mano Placas solares, olha o peixinho, né? Tem mesmo Aí, Tati Será que você enfiar aqui dentro o celular? Tá ruim, né? Tá Hum, Cacauzinho Será que não vai... Será que aparece um peixinho? Ah, mas o voo vai pegar lá Ju, fala aí Dá um conteúdo aí Pessoal Pessoal Sabador aqui na roça A gente vai mostrar a paz e a tranquilidade pra vocês Dessa aguinha, olha só Desse poço de peixe Recém Recém inaugurado Não Ah, estão por aqui Não, eu vi ele, estava aqui em cima Agora eles sumiram Aqui, ó, como não? Vai, pai, joga o bagulho Não Joga não Não Um pouquinho Ah, não, eles não negam, né? Quem que nega uma raçãozinha? É É tipo um fandangos, né? Não tem como Vou pegar você com a mão Mãe, vem cá também Você sabe como é que isca? Sei Oxi, vou Não, mas a isca é dura Não, né? Dá um jeito Vai Pai, quais são os peixes que tem aqui nesse açude? Nós temos filápia, fial e tarpa É? Tem isso Mas esse daqui você utiliza para pesca esportiva? Criame? Pois, por mim aqui, vou Aqui por enquanto não dá para saber o que vai fazer Porque é tudo pequeno Entendi Ah, tá Os que estão aqui são todos pequenos É, tudo engoida, tudo engoida Olha lá, o cacau lá O cacau e o pou Vai, vamos ver se a Júlia Põe a maiorzinha, Ju Mas essa maiorzinha aqui não é da cacau? Vai estar de coração? Eu nunca vi ração de coração Deixa eu ver É do pou O que? Ah, é mesmo de coraçãozinho Olha, Ju Capricha e pega Mãe, cadê as flores? Acabou? Aqui Olha o pé de limão aqui Aqui é limãozinho Deixa no comentário como que é o nome desse limão na sua cidade Aqui é limão cravo Certo? Ah, eu sou a rainha da fruta Limão cravo Como é que você chama esse limão aqui, Júlia? Júlia Ah, você só enrosca Qual espécie desse limão aqui, Júlia? Limão Limão o quê? Limão O povo da cidade fala limão caipira E aqui é limão cravo Limão cravo chama Mas você vai ver Quer ver a criatividade do povo? Eles vão comentar aqui embaixo o nome da cidade dele Então, ó O nome da cidade não O nome do Desse limão na cidade de vocês Comenta aí Toma aí Eu peguei E você guarda pra nós não jogar fora Pai, essa placa solar explica Não, por enquanto tá desligado o cano aqui, ó Vai ser pra aquecer a água no nosso inverno Aquecer agora Já começou Nosso inverno rigoroso Aqui é mil e quinhentos metros de altitude Tá vendo eles beliscar? Não cabe nem na boca deles essa reação É, não vale Quer ver? Tá tudo cheio Pai, fala mais sobre a placa solar aí Aqui os peixes possivelmente vão passar muito frio Aí vocês vão aquecer a água pra eles Exato Mas não tem perigo de aquecer muito? Não, é o contrário Tem perigo de não aquecer De não aquecer, né? É, porque são duas placas apenas, né? Já imaginou? Já tem cheio de gelo E essas placas, elas foram pintadas de preta Pra manter mais aquecido? É, o preto, o preto ele aquece Absorve mais o calor, né? Isso Eu vou colocar um vidro aqui em cima ainda Pra potencializar O que já tá sendo Olha o purguento, olha lá, ó Tocando viola Vai, Ju, quer ver, hein? Você vai conseguir Pô, caramba Deixa eu ir ali com a minha mãe Olha, enquanto vocês pegam peixe Se vocês pegarem algum peixe Vocês É, gritam que eu venho Ó, tem todo um sistema aqui Qualquer dia a gente faz um vídeo Só explicando esse sistema aqui Que o meu pai fez Vai, mãe Vamos dar uma revisada no nosso jardim aqui Que inclusive da última vez Olha ali Olha aqui Goiaba Não é goiaba? Goiaba Fazer chá disso aqui é bom pra quê, mesmo? Muita coisa Mas, um exemplo Agora não é Olha que goiabona Ih, essa aqui o passarinho já comeu, hein? Já Deixa eu trair Essa aí o passarinho já comeu O pai já colheu várias Olha aqui Mas essa aqui tá verde ainda Não dá pra colher ainda Mãe, vamos lá Isso aqui Isso aí é pitanga Pitanga Será que tem pitanguinha aqui? Não, ela é novinha ainda Eu acho que agora O ano que vem Ela vai 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 dar fruto, né? Porque Olha os brotinhos dela É, lá eu já mostrei no outro vídeo Que lá é Meu nome é ameixa, né? É Você viu como Nossa, mas a última vez Não tinha isso aqui, hein? Fabiano Já deu tanta goiaba aqui Que você não faz ideia E o pé é pequeno, hein? Vai ter que cortar ele Ali também deu Vai ter que Vai ter que podar ele Pra ele crescer um pouco, né? Ah, ele é novinho Olha lá Ah, essa árvore também cresceu Essa árvore também cresceu muito Você viu? Que gigante que é essa árvore Essa árvore ficou grande Ela não era Não era as outras Verdade Não tinha essa aí Pouco tempo atrás Era só um coisinho É E o peixe aí, nada? Só nada Nada Eu vou pegar um, quer ver? Vai então, Ni Aí, Ni Oi Diga, mãe Goiaba? Uh Que tamanho? Nossa, essa aqui tá grande mesmo, hein? Essa tá grande, ó Mas não tá boa, né, mãe? Não Depois a gente vai comer uns goiabinhas Ô, mãe Chá de Coisa de goiaba Você não lembra? Toro de barriga? Sei lá É, não é? É, mas É pra mais coisa É, então Eu sei que tem mais coisa Mas não lembro Mãe Me fala uma coisa Ups Quase que eu caí Vamos Tomar um cafezinho lá Vamos fazer um cafezinho Ô, Ni Quase, hein? Perdemos o Perdemos a chasqueada Bom, pessoal Olha aqui Eu vou deixar Esse passaguá aqui Porque é a hora que a Júlia pegar o peixe Ô, pai Você ajuda ela a tirar aqui É mais fácil ele escapar Passa no meio da tela, né, Ju? Ele foge Mãe Vamos lá fazer cafezinho pra nós Enquanto eles vão pegando os peixes aí pro jantar Cascar Não vai, a Júlia Vai ficar aí pescando Ô, pai Isso aqui é filtro? É Filtro? É O do meio é o filtro Mas aí vai Pinga aqui, pinga aqui e volta Aham E aí ela sobe E cai no do meio que é o filtro Entendi Aí ela cai limpa do lado de cá E retorna Aonde tá a bombinha e cai aqui de novo Ah, entendi Muito legal Vamos lá fazer cafezinho, mãe Vai, mãe Fala melhor sobre as flores aí Toda vez a gente mostra as flores E aí mostra de novo Essa daqui bonitinha, hein? Olha que belezinha Ela me trouxe de Curitiba Ah, é? É Essa veio de longe então, hein? Curitiba dá no mínimo uns 400 quinhentos quilômetros daqui Olha ali Essa daqui não é flor, né? É uma folha só, né? Folhagem É uma folhagem só Muito legal A zaleia também A zaleia igual a outra ali, né? Só que é outra cor, né? Pelo jeito E esse daqui O que eu falei mesmo? Isso aqui? Esse aqui eu não sei o nome É um olhinhozinho, né, Bí? Uhum E esse aqui é samambaia Samambaia E esse aqui Coisinha aqui Isso daí é... Esqueci o nome Esqueci Suculenta Muito legal Vamos fazer um cafezinho agora então Olha as goiaba É, você viu? O parpanhol hoje Nossa, que tanto Ó mãe Mãe Olha aqui Aqui É É os passarinhos Começou Mas isso aqui não serve pra nada que comer, serve? Fabiano Na realidade Pra comer Assim não dá É porque ela é dura Dá pra ter bichinho? É porque não tem agrotóxico, né? É Mas assim Acho que se der uma selecionada dá pra comer E aí você trata das galinhas? Bí, eu tô fazendo suco dela Ah, faz suco É bom Eu tiro a semente dela, né? Escolhe a parte que não tá É E... E aí faz suco É Olha lá os galos É As galinhas aqui Os motinhos aqui É isso Vamos lá fazer café Falei três aí já Ah Porquinha Neguinha Tá gordinha, hein? Ó galera Enquanto a vó Dina prepara o café lá A Júlia tá aqui pescando O Nirdão Vai Nirdão Nem fez Já pegou um quilo já Pegou? Tá ali no samurai? Não sei Soltou, né? Muito peixe, né? Não, e aqui é engorda, né? É engorda, né? Tá certo É... É criame, né? Vida na roça Vida na roça Eu nem sei que tem ração Mas certeza que não Deixa eu ver Não Deixa eu colocar Na ração de cachorro Ô, mãe, peraí Não tá dando certo Isso aqui, né? Não sei o que põe fácil Olha aqui Olha o tamanho do anzol E o tamanho da ração Certo que não dá, né? Tem que pôr isso aqui, ó Vida na roça Aí, ó Júlia, põe aí Não tem ração Mas certeza que não Ai, neguinha Sim, sim Mãe, tá gorda, mãe? Não, parece ser num Parece num porquinho, né? Parece num alívio Olha que caminha Mais reforgada, não? Olha Que belezinha Quer soltar um pouquinho aqui Cortar o bigode dela? É Quer cortar o bigode? Vamos ficar tampando Onde ele dela, né? É mesmo, tadinha Já não enxerga direito Tadinha Vamos lá fazer café, mãe? Então, galera Enquanto prepara ali o café Que tá demorando, né? Vou pôr o celular Pra carregar aqui rapidão Enquanto isso Vou capturar Ó, galo Enquanto isso Vou capturar um Capturar um Time Lapse Pra vocês Se pega Galera Enquanto isso Já que eu vou mostrar Pra vocês ali Negócio de cafezinho Com minha mãe Eu vou trocar uma ideia Com a Julia ali Peraí Galera Se liga Ó a Julia A Julia Pelo jeito Ela já desistiu Da pesca Convencional E agora Ela está apelando Será que tem peixe mesmo aí, Ju? O povo falou que tem 120 Isso é possível, né? Não é possível que você vai passar Esse negócio Não vai pegar um, né? Isso Nada? Nossa, Ju Mano Vamos falar pra você Até essa rede chegar aí, ó Onde você tá Põe aí Mede aí Pra ver a fundura do negócio, Ju Só de isso Nossa, eu tô fazendo Tô indo Eu tô indo Raso demais Ju Agora põe isso perto da sua perna Pra ver a altura Vai dar na altura do Do umbigo, mais ou menos Vai Ju, os peixes é muito mais rápido, mano Desiste, velho Na moral Tipo Põe um monte de ração Não Ah, já tentei fazer lá, ó Você joga uma raçãozinha E põe os bichos embaixo Os negócios embaixo Pra saguar Ju, o peixe é muito mais rápido que isso, mano Muito mais rápido que isso Então, eu joguei lá Eles não estão querendo Foi só uma tentativa Frustrada E agora eu tô pedindo peixe Olha o limão Olha, galera Se liga Cafézinho da tarde Vou tirar isso aqui da frente Só Um relógio Não tem esse leite aí E esse Foi ruim passar a mão em cima Não tem esse leite aí Não tem esse leite aí Não tem esse leite aí Mãe, cadê o... Põe aí umas três gotas Eu tô... Põe três mesmo, hein? Não sei Eu põe três na minha piquitinha Eu pus três na minha grande piquitinha Ó Tira essa caneca daqui Essa aqui Vem aqui É porque olha a Júlia Fazendo fotinho de... Liga na rosa Já se tem uma idade Com os dois pezinhos Ela tá pequeno, Pê É? Mas Olha lá, mãe Ih, eu tô no quarto Ela tá ficando meio Será que ela passou batido? Isso Voltou Vou marcar a vó Bolinho de fubá e café Da vó de inoficial Todo mundo gosta Recusa imitações, né? A Bruna vem Rebenta Ela amassa Dá um pedaço desse do Bia aí Eu vi se é bom Ué, mas ninguém tá comendo? Ainda Abre agora Isso que é leite condensado Não sei se é bom Eu comprei lá no... Esse daí é de pacotinho Deve ser amassa só Não é com recheio, né? Não, essa é só o bolo Esse daí é... Tipo, ele vai no meio E aí tá um... Derretendo assim, né? Não, é gostoso sim A massinha dele Aí tá um chocotone Hum, é bom, hein? É que o pai gosta desse, né? Tá igual Lembra quando a gente fazia do outro bolo? É Mãe, a manteiga sua tá derretida, hein? Tá É gui O quê? Manteiga gui Gui? É É feita no fogo essa aqui Não tô conseguindo fazer manteiga Só batida Tipo É uma segunda... Tipo, vê que ela faz É Dois tipos de manteiga Vamos experimentar um pedaço desse bolo Mãe, eu achei legal essa técnica tua Não, eu quero experimentar um pedaço Eu já comi uma lascona desse aqui Esse aqui é meu? Não, é o meu Tá Esse aqui tem negócio de... Desses bolinhos, mãe Normal de... Bolinho de coisa É o manteiga o quê? Gui Dá um... Cara Cacau Não é manteiga Não é fogo Ela é furinha Não tem nada aqui É só o bagulho do leite A proteína dela sai tudo Faz o whey Pega o... O leite tira e extraia a proteína É Foi o que eu acabei de falar Coloca açúcar ao de pó Já era Põe goma de xantan, né? Pra dar uma cremosidade Tá ligado que tem, né? Tem Eles usam martinho de xantan, né? Eu gosto, mas dá outra Comida da minha avó, hein? Ela fala que é ei Ah, é ei? Ei, ei Ela... Não, antigamente o ei era veneno, né? Agora hoje em dia é tipo... Ela droga, né? Aí ela foi contar pra minha... Pra Bruna Falou assim Então, a Julia comprou um pó branco aqui pra mim E que tamanho? Na verdade as pessoas assimilam o whey com remédio Né? Creatina Creatina não Creatina é... Lembra? Creatina é... É... Nossa, mas você não precisa dessas coisas Não mexe com isso não Né? Para com isso Minha avó falou assim, ó Aí eu tomo... Eu almoço Faço umas duas horas e já sinto fome Aí eu faço uma batida Aí eu bato Leite, banana e batata doce E tomo Faltou o wheyzinho, mano? Falei sim, vó Faltou o wheyzinho? É carboidrato, vitamina da fruta e leite Carboidrato Não tem nada de... Carboidrato, mais carboidrato Mais carboidrato, né? Lato da batata Falei, vó Vou comprar um whey pra você Ah, mas o que que é isso? Aí eu fui lá e comprei o chassizinho Daquele individual Ela gostou Eu falei Eu falei, vó Isso aqui é docinho Aí meu avô Como que é docinho? Você não tem açúcar E eu falei, vó Confia Vem comigo que é sucesso Confia Confia Aí eu falei, vó Eu bato isso aqui de manhã com banana Fica uma delícia Parece um milkshake Uma delícia Aí ela Aí ela Tomou joia Que delícia Esse negócio Não sei o que Não, aí é muito bom É bom Porque tipo assim Tem açúcar, né? É que? Não tem açúcar Mas é doce É doce? É porque tem muito adoçante Não é muito adoçante Tem adoçante, né? Esteve Marca esteve Mas esteve É mais é É açúcar Mas é Não, esse Esse aqui é esteve Esse é Esteve É, esteve Ou tem açúcar A maioria é açúcar Na verdade Isso aqui é cana É da cana de açúcar É um elemento É um elemento da cana de açúcar Você não pode consumir Um litro disso aí Mas Só não colocar cloro, né? É Nossa, você viu? Você viu o vídeo do Será que é verdade? Deve ser, né? Acho que é pra clarear Deve ser Pra clarear Você viu eles Eles fazendo açúcar? Se você ver Você não come açúcar Mais Refinado, né? É, mas o outro Deve ser bem parecido Pra não dizer que é O que tem de química Naquele negócio Pode ser branco É Não sei se vocês já viram Também Em vídeo É Água sanitária Açúcar E água Pra clarear Opa É Ah, é? Não Cacá tá do nosso Não tem, Wim Cacá tá Velhinha, né, Wim? Sobre obesidade É O cachorrinho Vai ficando Vai se arrastando, né? Tipo assim Vai ficando velhinho Para de enxergar Naturalmente Para de enxergar, né? Escutar, né? Escutar Lembra o Bob no final Ele tava bem surdinho Tava E não tava enxergando direito Ele latia até pra mim É? A Cacá lá Se o teu pai Colocar um chapéu Que esse dia Que tava trabalhando Pra fora Ele colocou Aqui o chapéu A Cacá não gosta De rocer isso É, lá tipo Ela é seletiva Nossa, ela quer comer O chapéu de afosto vivo Hoje mesmo ele fez Ela é seletividade Ela faz recepção de pessoa É, ela é mesmo Se a pessoa tiver de chapéu Barba, assim Ela não encara Dependendo da pessoa Ela pula até da cadeira Ela desce da cadeira Quando ela quer Mas é que as costas dela Não permite Na verdade Ela fez isso a vida inteira Ela não consegue mais Ela não consegue Tipo ela Minto Ela consegue Mas ela não pode Então ela fala Vou machucar Então eu não vou Vou sentir dor Agora quando Tem que acelerar Quando teu avô Sai de carro Chega Eu tenho que correr E catar ela Agora ela quer Vai encontrar com o avô De carro Só que ela é lerdinha E pequenininha O povo O povo até já acostumei O teu pai Vem vagarzinho Quando eu saio de moto ali O povo sai correndo E Ah, você fala Para atropelar, né? É Ah, é Agora Meu Deus do céu Eu, galera Dormi E Dormi ali Depois do café da tarde E agora Já está até escurecendo Já Olha quem está aqui comigo Toca de linguiça Né, Pouzinho? Tocando viola? Galera Se liga aí Vou mostrar para vocês A lua Olha lá Ela Daorinha, né? É isso Olha lá Olha o Nirdão Cuidando da Da preta Vai deitar agora Vai deitar? Olha o outro aqui Colocinho Mas isso aqui Não fecha, né? Ah, é só os botões Preparando aqui Por causa do frio Minha mãe descolou Uma blusa aqui Jú Vai despedir lá do vô? Já fui Vem aqui, mãe Dá um abraço Devidamente Tchau Devidamente Tchau, filho Obrigado Obrigado pela visita Vamos embora Tchau Por nada Você deixou para cima mesmo Não Então tá Dá para levar para a neve Esse aqui Spoiler Tchau Tchau, mãe Fala tchau Tchau